Oi, é da rádio? Sim, é da rádio. Eu quero mandar música pro filho da minha vizinha, que tem o apelido de Naná. Eu quero mandar música pra ele, porque ele tá muito bravo, porque roubaram dois reais dele. E que música você quer mandar pra ele? Eu quero mandar aquela. Roubaram o Naná. Mas essa música não existe? Existe sim. Essa daqui, ó. Eu quero mandar música pro filho da minha vizinha, que tem o apelido de Naná. Não tem o apelido de Naná. Ai, ninguém. Cara, atate. Atate, toma. Tá. Não, 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 não. ... Meu coração é em Havana C корando não, 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 não O que é isso? O que é isso? Tchau.